Manda 007 Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Cedo ou tarde, eu vou ter que engolecer com essa decepção De ter amado o mundo, do seu amor de menos Mas coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo a sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda saber que a gente é só um ex-casal Agora, mas nunca que cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal Agora, mas vai ser sempre a própria aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Manda 007 De ter amado o mundo, do seu amor de menos Mas coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo a sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda saber que a gente é só um ex-casal Agora, mas nunca que cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal Agora, mas vai ser sempre a própria aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história que parou pela metade Sem mais de no resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando gado E a filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Ai, 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 ai Banda 007 Tem coisa que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o tonto e você na vete A sua camisa diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal pra nós dois Podia ter sido, mas não foi Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando gado E a filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Ai, 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 ai Nenhuma carta pra lembrar E nem um anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim E me deixou sempre a sonhar Fale agora Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim Diga pra mim Aonde estás Diga pra mim Qual a razão Dessa triste solidão Tá preocupado com o que vou falar Se alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar Se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou vai me convencer Que alguém colocou uma arma Na tua cabeça E falou Beija minha boca Já que se não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta Já que se não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Banda zero zero sete Pensar Se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou vai me convencer Que alguém colocou Uma arma na tua cabeça E falou Beija minha boca Já que se não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta Já que se não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Já que se não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta Já que se não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa Banda 007 O que uniu a gente Não separa Eu sou O fogo Você me abraza A água da chuva Em nós Quando o clima Está quente Quando falo baixo Você grita A gente briga Mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão Toma conta Por que a gente se gosta Tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade Pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração É meu coração Todinho Seu 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 Coraçãozinho É meu Todinho O que uniu a gente Não separa Eu sou Eu sou O fogo Você me abraza A água da chuva Em nós Quando o clima Está quente Quando falo baixo Você grita A gente briga Mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão Toma conta Por que a gente se gosta Tanto Tanto, 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 tanto Tanto Desejo eternidade Pra nós dois Depois e depois E depois O meu coração É seu Todinho Seu 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 Coração É meu Todinho Meu Seu Meu coração É seu Todinho Seu Seu coraçãozinho é meu Codinho meu Banda 007 Será que tem saudade aí? Será que tá lembrando da gente? E quando chega o fim de semana? Responde aí, prefere sair ou prefere minha cama? Não tô querendo afirmar que isso é amor Mas toda vida que você bebeu, você ligou Não suportou, a saudade chorou Para um pouco e pensa Eu sei que você lembra Da gente fazendo amor em câmera lenta Da gente fazendo amor em câmera lenta Para um pouco e pensa Eu sei que você lembra Da gente fazendo amor em câmera lenta Da gente fazendo amor em câmera lenta Ficar brigado não vale a pena Banda 007 Banda 007 Será que tem saudade aí? Será que tá lembrando da gente? E quando chega o fim de semana? Responde aí Prefere, prefere sair ou prefere minha cama? Não tô querendo afirmar que isso é amor Mas toda vida que você bebeu, você ligou Não suportou, a saudade chorou Para um pouco e pensa Eu sei que você lembra Da gente fazendo amor em câmera lenta Da gente fazendo amor em câmera lenta Para um pouco e pensa Eu sei que você lembra Da gente fazendo amor em câmera lenta Da gente fazendo amor em câmera lenta Ficar brigado não vale a pena Sei que dói quando eu passo Com o seu ex do meu lado Eu sei, eu sei Vê se tua amadurece E entende de uma vez por todas Ele já tá em outra Não quero descer do salto Mas tô sendo obrigada Mais um comentário seu Eu vou bater na sua casa Cria vergonha nessa cara O boy é meu Aceita aí O boy é meu Tiro ali O boy é meu Aceita aí O boy é meu Tiro ali Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu feed não Tá claro que sua decisão de me deixar Te afundo pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas noitadas Ficadas Ficadas erradas Haja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não Tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não Tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Banda 007 Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas noitadas Ficadas erradas Haja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não Tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Banda 007 Aque a colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não É assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Banda 007 Aque a colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Banda 007 Tem gente que não quer o amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega ainda tem lua Passa a noite toda nua E vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é do pra sempre Mas eu gosto assim Ele não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar, mas eu gosto assim Ele não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar, sem amar E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é do pra sempre Mas eu gosto assim Ele não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar, mas eu gosto assim Ele não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar A gente usa cama só pra se usar Sem amar, sem amar Sem amar, sem amar Sem amar Sem amar, mas eu gosto assim Ele não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar, mas eu gosto assim Banda 007 Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Toca o seu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Toca o seu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Beijar tua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Tudo que um dia eu sonhei e encontrei em você Todas minhas desilusões você fez eu esquecer Você me faz tão bem E hoje eu quero te ver No furioso do Marajó Hoje eu vou estar Com DJ Tomás, DJ Silvinho E Moisés Santiago Foi no Carabao que encontrei O amor perfeito pra mim Hoje eu e você somos um Foi no Carabao que encontrei O amor perfeito pra mim Hoje eu e você somos um Tudo que um dia eu sonhei E encontrei em você Todas minhas desilusões Você fez eu esquecer Você me faz tão bem E hoje eu quero te ver No furioso do Marajó Hoje eu vou estar Com DJ Tomás, DJ Silvinho E Moisés Santiago Foi no Carabao que encontrei O amor perfeito pra mim Hoje eu e você somos um Foi no Carabao que encontrei O amor perfeito pra mim Hoje eu e você somos um O amor perfeito pra mim Tchau O amor perfeito pra mim Tchau Tchau Obrigado.